Galera, é o seguinte, ó, vamos fazer aqui um Eliminator, eu e o Menino Lloyd, vamos ver se a gente consegue ir pelo menos pra final. Deixa o like, se inscreva no canal, se deixar muito like aí, tiver muito comentário pedindo pra gente fazer mais, a gente faz essa série aí. A tela dele tá aí, né? Tá no cantinho. Tá no cantinho aí a tela do Menino Lloyd, eita, eu já comecei na ponte, tudo errado. Eu já comecei com a fumaça ali na frente. Na verdade a gente falou que ia começar essa série, só que a gente não começou. Pois é. Se desse like, se desse comentário, tá? É, não, mas a gente, acho que é você ali. Você tá aqui em Mugello? Você tá em Mugello? Não, né? Não sei, acabei de pegar um carro aqui, velho, nível 5. Não, eu não vou ir, não sei. Macerati, macerati, moleque. Ó, já vou tentar com o cara ali já, hein. Mano, deixa eu te perguntar um negócio. Hã? Se eu tiver precisando de dinheiro e carro, o que que eu faço? Vou deixar um recadinho pra vocês aí agora, ó, se precisar de cupom, usa o cupom que fica melhor ainda. Deixa eu arracadinho pra vocês aí agora na tela aí, ó. Aqui vocês podem encontrar mods que podem ser aplicados à sua própria conta, como pacotes de créditos e super roletas, pacotes carros raros e muito mais. Eles oferecem pacotes para Xbox, PC, Windows e Steam, variando entre 100 milhões e 999 milhões. Então se você não quer ficar passando horas lutando pra conseguir dinheiro e carros raros, eles são o lugar certo. Eles são de Londres os modders mais conceituados, com milhares de avaliações verificadas em sua página oficial do Trustpilot. O link está na descrição e nos comentários fixos. E você também pode usar o cupom ZOIO para 5% de desconto. Lembrando que esse cupom é somente por tempo limitado, então aproveitem. Mas tem um cara me seguindo. Ó, acabei de tentar com o Fusquinha aqui, velho. Quando é que não vai? Quando é que não vai? Bora, 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 bora. Tem um cara me seguindo. Tem um cara me seguindo. Tem um cara me seguindo. Ó, o seguinte, galera. A gente gravou um vídeo desse há algum tempo atrás. O cara tá me seguindo, velho. O cara tá me seguindo, velho. Uai, se você é Fusca, treta com ele, pô. Não é Fusca, não, pô. É um carro... Eita. Ah, mano, já era. Já treta, ele tá com o Tuzgar, velho? Não, mas ele tá me seguindo muito, velho. Level 2, velho. Olha lá, me seguiu. Ah, nível... Cadê a Tuzgar? Como é que você tá? Tá fechando a cidade aqui. Roda não, Fusca do caralho! Eita, pô. Você tá passando em mulejo agora? Ele vai passar. Ele vai passar na ponte. Atrapalha ele. É um carro azul. Ah, que ponte, velho? Cadê? A ponte de Mugello, velho. Mugello? Carro azul? Já era. Já era pra mim nessa porra, velho. Ai, eu não vou gravar essa merda, não. Que isso, cara. Não, já era, velho. Já era, velho. Que isso, cara. Vai que vai. Às vezes ele cai. Vai que vai. Eu tô tudo torto. Olha lá, velho. Não, não, não. Não vou jogar isso aqui mais, não. Não vou conseguir buzinar, não, velho. Não deixa o like nem o comentário, não. Não deixa o like nem o comentário, não. Ah, pelo amor de Deus, velho. Não dá, não, velho. Já foi eliminado, já? Você, eu aí. Com certeza. Olha o cara onde está. Lá longe, velho. Eu não tô conseguindo buzinar pros caras, não. Ah, entretou com o cara aqui. Ah, pelo amor de Deus, velho. Vai que você consegue, pô. Vai, vai. E vou que eu consegue, velho. Eu tô subindo um morro de fusca, velho. É. O cara já tá lá, velho. O cara já tá lá já, velho. Ah, não, mano. O cara fica me perseguindo, velho. Só porque eu sou fusca, velho. Preconceito. Ah, eita merda, velho. Por que o cara não elimina logo? Tá me humilhando, velho. Tá me esperando, será, velho? Vai, ele deve ter bugado, velho. Vai indo, velho. Vai indo, velho. O cara já tá longe, velho. Meu Deus do céu. Levei um fusquinha aqui. Olha lá. Eliminação por C43-3. Vai se ferrar, velho. Vou quitar aqui também, mas puxa outra. Puxa outra aí, pelo amor de Deus. Galera, vamos lá. Vamos tentar de novo aqui agora. Eita, já nasci perto de um carro aqui, hein. Se der ruim, velho. A tela do Lloyd tá aí, é pra isso mesmo. Se der ruim pra mim, a gente aumenta a tela do Lloyd. E aí vocês veem ele aí, mano. Não ia, já achei o nível 5 aqui já. O Lloyd, você já fez quantos desse aqui, Lloyd, na sua vida? Ah, mano. O meu canal tem 52 já, velho. Então, o meu, esse aqui deve ter sido, deve ser o 8 que eu entro. Então, assim, eu comparado com o Lloyd, velho, não tenho experiência nenhuma nisso aqui. O Lloyd já pegou as manhas, tá ligado? Eu não peguei as manhas, não. Eu tô aqui no festival, na reta do festival aqui. Você já pegou as manhas onde tem os carros bons? Já, né? Cozinou aqui, velho. Vagabundo. Ah, agora que ele vai perder os carros que eu... Eu tô ligado, mas não é que fica os carros. Então, eu não sei não. Eu fico perdidinho, velho. Ah, não, velho. Sai daqui, velho. Você atretou já? Não, é um Fusca, é um Fusca. Ele foi embora. Ah, não, é boa. Não, se ele vier em mim aqui, eu já ia ficar puto já. Ó, o Reanumbi Audi S1, a gente tá na mesma? Tamo no pano? Deixa eu ver, não sei, peraí. Será que vai aparecer alguém ali, eu te falo. Ah, ali, ó. Tibo. Tibo 4 Mini X. Isso, isso, isso. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. O que eu fico puto com esse jogo aqui é as árvores, mano. Eu bato em árvore demais isso aqui, velho. Ó, é só você? Mano, eu não acho nenhum carro. Você achou algum carro pra trocar? Já, eu tô com nível 5 já. Ah, velho, vai a merda, velho. Ué. Aonde nasce essa... Terminando o cara nível 4 aqui já, ó. Já tá aí. Geralmente na rodovia, mano, tem alguns carros nas pontes. Ai, capotei. Eu tô andando aqui numa estrada aqui, não vejo ninguém, velho. Aliás, achei um ali na frente. Olha lá, eliminei um. O cara queria ali chutar o Fusquinha lá, ó. O ataro. Vai pro Todd! Que level é esse aqui? Vamos ver. Nível 3, tá? Melhor do que um, né? Tá, peguei um nível 3 pelo menos. Ford Fox. Azul. É bom, é bom, é bom. Você já deve até saber os carros de cor, né, Lani? Mais ou menos, velho. Ah, velho, eu tô viciado nessa porra desse Eliminator aqui, mano. Mano, eu não manjo, não. Tô viciado, assim, de jogar muito, não de ganhar. Porque ganhar é outra história. Nossa, esquentou aqui, velho. Não, se eu entrei nisso aqui, eu acho que é a oitava vez que eu entro nisso aqui. A gente olhou aquele dia, eu tinha feito seis vezes. É, eu tô com... Eu nem lembro, mano. A última vez que eu vi, eu tava com... Acho que 200 partidas de Eliminator. Não. Nossa, atrapalhei o Fusquinha aqui, velho. O cara ia ganhar do cara, velho. Olha lá o... Ah... Tô level 3. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Cadê o cara? Tô indo e outro aqui em cima aqui, velho. Bora, 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 bora nós dois aqui, bora nós dois, bora nós dois. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tô com três ainda. Tô com três, o que eu achei que era... era doido. Ai, as árvores, olha aí, velho. Vou subir aqui porque eu olho aqui de cima. Caramba, o carro do cara corre mais que o meu, velho. Por quê? Nível dois, tá correndo mais que o meu? Como assim, velho? Deve ser de rally, velho. Deve estar na terra. Não, é... um Audi. Bateu. Ele bateu, ele bateu, ele bateu, ele bateu. Eu não vejo nada de roxo, velho. Oxe, vai ele. Olha lá, ele. Sério, velho, não tem nada. Bora, moleque. Bora, moleque. Eu vi um lá na frente, tô indo lá. Mano, pelo menos um nível seis, né, pra ficar mais suave, né, velho? Não, mas vai tretando, pô. Se você tá com nível dois, achar um Fusca, treta com o cara, velho. Mas eu não acho ninguém, eu não acho ninguém. Aí é foda. Olha, eliminei mais um. Tô indo embora. Vou pra nível sete. Bora, moleque. Caramba, velho. Um dia eu vou ficar bom assim. Nível sete, nível sete. Eu não vejo ninguém, não vejo roxo. Ah, e tem dois roxos ali. Três roxos agora, vamos ver. Tô nas dunas, onde você tá? Eu tô na rodovia. Subi? Tô longe? Tô lá ou outro lado do mapa? Você tá nas dunas de areia? Não, nas dunas pirâmide, quer dizer. Tô nas pirâmide. Ah, tá. Ah, não, tô perto da pirâmide também. Dois também. Eu tô dentro da pirâmide, dentro da reta da pirâmide. Não, tá uma beleza. Não vou nem passar por aí, não. Deixa eu ver se eu acho alguém por aqui. Deixa eu ver quando vai fechar a safe aqui. Isso aqui é o quê? Vamos ver. Quatro, quatro. Audi S1. Boa, 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 boa. Melhor que o meu. Não tem muito controle nesse carro, não, mas é melhor que o seu. Nossa, é um Audizinho pequenininho. É amarelinho? É amarelinho. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Tem outro roxo ali. Vamos lá naquele roxo ali. Nossa, pelo que eu tô de Ferrari na terra, vai ser osso, viu? Tem dois roxos, um do lado do outro. Seis, eita, pega. Ae, é Godinho, meu irmão. Ariel, 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 Ariel. Ariel, o nomad. É, esse é bom. Tem outro roxo aqui. Não tem ninguém pra cá, velho. Três. Esse aqui não. Tem que voltar pra cá, ó. Esse pontinho do marco, pra cá tem cara, ó. Opa, tem um cara aqui. Vamos lá, vamos tretar com ele. Eu tô longe de todo mundo. Na verdade, tem um só aqui, né? Vou pra direita aqui, ó. Nossa, velho, sempre tem árvore, não é impossível. Deixa eu subir aqui pra ver. Ó, tem bastante cara aqui, ó. Eu tô perto do estádio. Acha melhor do que seis? Qual o máximo que você consegue achar? É, dos seis, procura mais não, vai. Vai tretar com os outros já, velho. É, né? Você acha que tá em nível nove aí, mas é muito raro. Muito raro. É, fica procurando. O mais fácil é tretar com os caras, que você consegue mais pontos. Deixa eu procurar alguém. Você tem que trocar de cara mais rápido. Tem um cara aqui, ó. Tem um cara pra esquerda ali, eu vou nele. Nível cinco. Só tem treze. Quando der dez, vai todo mundo pro mesmo lugar? É. Onde é bom eu ficar? Pra mim me posicionar. Não tem lugar específico. Não, não tem, não. Tem que ver no mapa primeiro, velho. Quando for fechar o negócio, né? Ele tá alto aí no mapa. Tentar com mais um aqui. Tentar pegar nível oito. Tô cinco. Esse aí eu tô seis, então eu vou ficar com esse aqui. É, vamos pra direção da galera. Onde está a galera? Bora, Lloyd. Bora, Lloyd. Vai à casa. Paranoia tirou o cara aí, ó. Segura, Lloyd. Nossa, o carro tá com o traseiro, é foda, viu? Eu tô com o Ariadra, só o traseiro. Mas o senhor é ralindo, hein? É. Vai começar. Não, Paranoia. Pegou o Aldo. Vai, não, vai, não, pô. Não. Relaxa. Opa, vou pegar nível oito, hein? Vou catar nível oito aqui, hein, moleque? Você vai ganhar, acho que você vai ganhar, acho que você vai ganhar, hein? Sei não, hein, velho. Nossa, que vai. Terminei o Kandanga aqui. Ah, tem um cara vindo de frente comigo. Ai, Jesus amado, cuidado. Tudo ou nada, não vou regar, não. Peguei o metrô, velho. Esse carrinho não é muito bom, não, velho. Ele correu de mim, ele correu de mim, ele correu de mim. Então é nível baixo, então. Vem aqui, safado. Deixa eu ver quanto a gente vai fechar o mapa. Ih, não, o mapa tá grandão ainda, velho. Pode trocar o tetão aí. Ah, level dois, level dois. Ah, teta com ele, manda ele pra casa do Todd, velho. Ó, tem uns caras pular de carro, vou lá neles. Level dois, mas o level dois dele anda, hein? Anda, anda. Tem uns level dois, é um Aldi? É, um carrinho curtinho, velho. Ah, não, tamo aí no Aldi. Caralho, é mó covardia. Não é covardia não, velho. Os caras fazem isso com a gente, velho. É, né? É, mano, ele tá muito longe não, mané. Pô, esse Ariel meu é ruim, velho. O cara é level dois, ele só é level seis e ele tá colado, filho. Se eu capotar alguma coisa, ele ganha. É, velho. Eu falo pra vocês, esse Ariel aí é... Não é bom não, esse Ariel não. Olha lá, o cara é level dois, velho. Quase que ele me leva. Ó, tretei com mais... Vou pegar... Vou pegar ele level nove, eu acho, hein, mano. Se eu não batei, não acontecer nada. Mercedes AMG GT... 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 GT4. Não, GT 63. É. Boa, boa. Já tá bom, já, ó. Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Vou atrás dele. Agora eu poguei. Ih, tá, o cara tá de bug. Bug verde, é, rabo. Bug verde. Ah, esse teu... Tratical, esse carro é bom, velho. Não, não vou atrás dele, não. Aí, eu eliminei mais um. Uh, nível nove. Tá nove? Poxa, dá pra não ganhar, hein, velho. Eu acho que dá, hein. Falou, Raul. Só tem oito, cara. Aí, ó. Boa, boa. Tô com... Deixa eu ver como é que vai fechar a safe aqui. Nossa, nem tá muita coisa ainda, velho. Não fecha pela quantidade de play, não? É pelo tamanho ou não? Não, não, não. Ela fica pequenininha, ela fica pequenininha. Ah, o cara tá... O cara tá... O cara tá... O cara tá pulando de fora da safe, o cara. Ó, tem uns caras pra cá. Mas se eu conseguir pegar nível 10. Deixa eu ver que carro que é esse que tá correndo aqui. Queria pegar nível 8. Vai pegar nível 8, deixa pra lá. Só acha uns level mais baixinho pra pateletar. Só tem oito caras, pô. Pois é, velho. Só tem oito caras. Só tem que pateletar com ele mesmo. Vai pegar nível 8? Eles tão... Ah lá, eles tão saindo da safe. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Cadê? Eita, esse aqui é rabo, eu acho. É aquele aí, aquele aí. Esse aqui, eu não vou pegar ele, não. É aquele... De rali, velho. Poste de rali. Aquele é rabo, né? Ah, depende, velho. Tô seguindo ele aqui, mas acho que vai dar merda. O cara tá com que carro aqui? Vem cá, doido. Não, meu carro não ganha do dele, não. Na terra, não. É o cara do cara anda aqui, velho, velho. Tô seguindo ele, velho. Tô donado, e aí? Olha o cara esperto, safado, olha. Querendo virar ali, não vou não. Ele fiquei safado. Pera aí, deixa eu ver o outro aqui. Pô, ele fez eu bater na árvore, velho. Ele tá correndo de mim. Não, ele tá correndo de mim. Não tretou ainda, não. Você tá pra onde? Tô na rodovia. Ah, tô vendo vocês dois aqui. Eu vou tentar chegar nele aí também. Ele é o de baixo. Tá na frente? É, ele é o da frente. Você tá na rodovia? Pulei agora. Pulou? Tá, tá. Ele tá embaixo, né? Ele tá embaixo. Eu vou atratar com ele, eu vou atratar com ele. Ele sumiu. Ele sumiu. Ele tá aqui. Ó, eu tô... Tenta buzinar pra ele, eu tô atrás de tu. Ele é nível 6. Vai, vai. Quer atratar com ele ou você atrata com ele? Eu vou. Então vai, vai, vai. Vai que eu atrapalho ele. Vai, 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 vai. Vou tentar atrapalhar ele. Ai, meu Deus do céu. Meu cara não tá... O cara dele tá andando muito aí. Eu vou pegar a rodovia. Boa, pega a rodovia e vai embora. Quantos metros pra você chegar? 2.3. Passa ele. Na rodovia o meu é mais rápido. Tá, eu vou tentar jogar ele pra fora. Tô chegando a perder. Acho que não vai dar não. O cara dele é muito rápido. Vou ter que cortar aqui, né? É, bicho. Pode ter que ir. Aí, aí, tá. Indo reto na rodovia. Cortou também. Se não tiver nenhuma casa aqui, eu ganho. Tô a 400 metros. Tá bom, eu tô atrás dele. Tá chegando, tá chegando. Ganhei. Você passou, né? Boa, boa, boa. Ele bateu na casa também. Aí, ó. Deixa eu ver. Falta seis pilotos. Deixa eu ver quanto vem aqui. Vai acabar aqui, ó. Roda, roda. Agora eu vou pro nível oito. Chevrolet Camaro ZL1. Eu tô aqui do seu lado, velho. Buzina não. Não, eu tô com Camaro Vermelho. Eu sei aqui, né? Cadê? É, eu aqui. Do seu lado aqui. Tá, tá, tá. Eita, eu tô nove e tu tá oito. Não. Eu acho que não contesta com ninguém mais, não. Vou esperar. Vou esperar fechar. Você tá nove e eu tô oito. É. Acho que vou esperar fechar, velho. É, nós dois contra três, Lloyd. É. Pois é, velho. Tem três caras. Acho que os caras vão tretar lá. O que que acontece? A rodovia tá aqui na frente, ó. Vamos ficar lá perto da rodovia. Vamos. E quando fechar tudo, acabar o roda-roda, a gente sapeca a rodovia ali. O Camaro na terra é ruim, velho. Eu acho que vai fechar. Eu acho que vai fechar pra baixo, mano. Lá pro lado da praia, lá. Cadê a rodovia aqui? É reto aqui. Aí na frente aí, ó. Aqui, ó. Vem na beirada da safe aqui, ó. Ó, um cara foi eliminado. Tem só quatro. Tem só dois, ó. É nós dois contra dois. Só nós dois. Aí, ó. A rodovia tá aqui. Agora eu não sei se vai ser pra baixo ou pra... Eu acho que vai ser lá pra baixo que vai fechar, mano. O que que a gente faz? Deixa eu ver aqui. Ó. Ó, que tiver 20 segundos, acelera igual o doido aqui, mano. Vambora, vambora, vambora. Vamos andar devagarzinho aqui assim, porque quando tiver faltando poucos segundos, a gente corre ali na rodovia e vai embora. Ó. Ó, acelera. Só acelera. E se for pra trás de nós? Pera aí, pera aí. Aí nós voltamos. Ó, vambora. Deixa eu ver. Não, pra trás não. Vambora, Zói. Vambora, Zói. Acelera, moleque. É pra frente mesmo, meu irmão. Eu tô em primeiro. Vambora. Vamos ganhar. Ihu. Ah, não é possível, cara. Não é possível que eu vá ganhar essa miséria aqui. É, velho. Podia ganhar mesmo pra nós fazer a série. Podia. Vamos lá, hein. Quantos por hora você tá? Tô 280. 290. 300. Acho que dá nóis, hein, velho. É, velho. Se nada der errado. Quatro caindo. Ó, vou cortar. Deixa eu ver aqui, velho. Vou cortar pra cá, velho. Vai cortar? Cortei, cortei. Tô indo reto aqui agora. Vambora. Ai, tem muita árvore aqui, velho. Aqui, ó. Se eu passar onde é que eu tô passando aqui, é de boa, parece. A atração traseira, velho. Segura, segura que vai, segura que vai. Estamos numa casa. Vai, vai. Você quer ganhar? 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 Vai, vai. Não, pode ganhar. Pode ganhar. Pode ganhar, porra. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Vai, vai, vai. Primeiro aí que você vai ganhar. Vai embora, vai embora. Vai, vai, vai. Vai lá, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha lá, grande camaro, meu irmão. Que isso, hein? Olha lá. Olha lá. Olha lá, ele é a primeira vez. Eu nunca ganhei. Primeira vez que eu ganho. Aê, pô. Olha lá, olha lá. Você eliminou. Terminou em primeiro lugar. Primeira vez. Ganhei, tem uma conquista. Gostei eu eliminar, Heitor. Vem essa sua... Apareceu ali pra mim. Vem essa sua primeira corrida eliminada. Ganhei a primeira, galera. Ó, faz o seguinte. Deixa aí nos comentários. Deixa bastante like. Deixa nos comentários. Se vocês quiserem, a gente faz essa série meio que duo. Mim e do Lloyd. Fica a cara dele aí. O jogo dele aí. E a gente traz de vez em quando. A cada três dias, mais ou menos, a gente traz, beleza? Então deixa nos comentários aí. Deixa o like. Quer que continue, Lloyd? Por você? Achou da hora? Aí, ó. Eu faço aqui todo dia, velho. Ele achou da hora. Eu achei da hora. Então deixa aí que se vocês gostarem também, a gente continua. Inscreva-se no canal dele lá pra ajudar a bater 100 mil. É nóis. Tamo junto. Valeu e fui.